E aí, E aí, E aí, sets… Hahaha… Aquele predicador em bolado Avião quer ouvir, descendo, vai valer R7 não convoca e te chamando, vai fuder Hoje ela tá bonitinha, hoje ela tá empaixadinha Pra te pegar em braçadão, te deixando mais tardio Mas hoje ele é o R7 que vai te deixar na onda Hoje o GW que vai te deixar na onda Oi, na marrita biônica, ela senta com a jenga eletrônica Oi, na marrita biônica, ela senta com a jenga eletrônica Oi, com a marrita biônica, ela senta com a jenga eletrônica Hoje o R7 que vai te deixar na onda Hoje é o GW que vai te deixar na onda Ela senta na barreita biônica Ela trepa na barreita biônica senta com a jenga eletrônica Ela trepa na barrita biônica Sentando com a tchega eletrônica Ela trepa na barrita biônica Sentando com a tchega eletrônica Essa conexão direta Não vem a vez, sai, me escute Vou arrebentar tudinho Arrebentar com o pai do túfio Interessão, pai, mulher Olha esse niga que ela tá na onda Vai, vai, na barrita biônica Ela senta com a tchega eletrônica Oi, a barrita do luton, do luton, do luton Vai, que pariu Vai, vai, na barrita biônica Ela senta com a tchega eletrônica Vai, vai, na barrita biônica Tem novidade mais solteira E pra desequilibrada Que na hora vai presenta Mas depois vai te amarra Se eu pedir, tu vai ter o que fazer Mas tu tem que obedecer Lapa as pernas e vai, me senta Esse é o rei de dançarada, pai Toma, 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 vai Toma, malcriada, vai Toma, 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 vai Toma, malcriada, eu disse Toma, toma, toma Toma, malcriada, toma Toma, 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 toma Toma, toma, vai Tchau, tchau.